ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva e fique mais afiado rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! Dizer que ontem estive com o presidente Biden numa bilateral ampliada e depois numa mais reservada, com pouquíssimas pessoas. Ficamos por 30 minutos sentados, uma distância inferior de um metro e sem máscara, sentindo o presidente Biden muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. Mas, juntos, poderemos buscar alternativas para pôr um fim nesses conflitos. E eu acredito que todos, trabalhando dessa maneira, atingiremos os nossos objetivos, em especial o governo americano. A experiência de ontem com o presidente Biden foi simplesmente fantástica. Estou realmente maravilhado e acreditando em suas palavras e naquilo que foi tratado reservadamente entre nós. dêem, muitas vezes até nós. tchau. Tchau. E aí Se inscreva no nosso canal, atriz e описании a de você já que bonhas Tchau, gente. E aí